Nós estamos sobrevoando aqui a região dos Lagos do Iguaçu, do município de Quedas do Iguaçu, onde uma região já de 600 hectares, segundo o corpo de proveiros do estado do Paraná, já foi atingido pelas queimadas. Nas últimas 48 horas, houve também o risco de incêndio em 28 casas aqui da região dos Lagos do Iguaçu. Nós estamos aqui, neste momento, sobrevoando com o helicóptero do empresário Robson Bebesco, que nos possibilitou com o piloto que comanda a aeronave neste momento, esse sobrevoo aqui na região. É uma área muito grande, uma área de floresta, que foi atingida pelo incêndio, e que, segundo as autoridades, pode ter origem criminosa, porque são mais de 38 focos diferentes de incêndio. Moncafé é o comandante aqui da aeronave. São vários pontos de incêndio aqui na região dos Lagos. Afirmativo. São pelo menos mais de 30 focos. Devastadores. É feio. É horrível de vez. E há quantos dias os incêndios já estão, assim, sendo registrados aqui na região? O que se tem, na lembrança? Pelo menos 15 dias já que a gente consegue detectar esses focos de incêndio, em toda a região, aos arredores de queda do Iguaçu. Bom, a gente está vendo aqui uma região muito grande, né? Era toda essa área aqui de mata ciliar dos lados. Toda a mata nativa e praticamente toda ela destruída já. Obrigado, comandante Capé Cisne. Esse sobrevoo que a gente está fazendo aqui no helicóptero do empresário Robson Tedesco, e a gente percebe aí a região toda atingida, né? A mata já destruída pelo incêndio. Existe um prejuízo ambiental já inimaginável, né? A fauna, flora, foram duramente atingidas por esses incêndios. A gente vê agora ali uma casa, né? Veja, perto da residência, a poucos metros da residência, a gente vê o incêndio da mata que chegou aí a poucos metros da residência. E são essas residências que estão aí ameaçadas pelos incêndios aí que atingem toda essa região. A gente não pode, segundo o comandante Capé, ir exatamente em cima do foco do incêndio, porque existe o risco da fumaça, do calor do incêndio apagar aí, causar uma pane no helicóptero, no motor do helicóptero, e isso nos colocaria, obviamente, em risco de queda. Por isso a gente não pode se aproximar da área do incêndio, mas daqui a gente tem uma ideia, né? De toda essa região atingida aí, uma região de mata atingida aqui na região. Já são mais de 600 hectares atingidos pelo fogo, e cerca de 30 famílias, como eu disse, tiveram suas casas ameaçadas pelo risco de incêndio. A Força-Tarefa já tem mais de 50 combatentes, entre membros da Defesa Civil, funcionários de Prefeituras Municipais, e ponteiros de Cascavel, Pato Branco e Francisco Peltrão. Esta área toda atingida, lamentavelmente, por esses focos de incêndio. Da região dos Lagos do Iguaçu, nesse sobrevoo com o helicóptero aí, no comando aí do nosso piloto, né? O comandante Capé, o empresário Robson Tedesco Filho, nos possibilitou essas imagens aéreas aqui da região. Para a TV Sudoeste e a TV da nossa casa. E aí